É atitude que resolve, é trabalho não é sorte, se você quer, você pode, fazer Rio Claro ainda mais forte. É atitude que resolve, é trabalho não é sorte, se você quer, você pode, fazer Rio Claro ainda mais forte. É 25, 1, 2, 2, 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 vote André Godoy, esse é o nosso vereador, não esqueça, dia 15 de novembro, vote! 25, 1, 2, 2, é 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 25, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2